E aí galera, vou postar pra vocês mais um HUD bacana aí, que é esse HUD que vocês estão vendo aí, que é o HUD do GTA 4, pra quem quiser esse HUD aqui ainda não tem ele, então vou postar ele, originalzinho, deixa eu pegar algumas armas pra vocês terem noção, até os ícones vai estar originalzinho do GTA 4, bem detalhadozinho os ícones, como vocês podem ver aí, as armas dos ícones aparecem bacaninha, shotgun, bem legal, o que quiser é só baixar no blog, e colocar aí no seu GTA San Andreas, colocar todos os arquivos lá dentro, que vai estar bacana aí, a espada, tudo, beleza? Vou postar bem rapidinho aí, o HUD, e também ele modifica os ícones aqui dos mapas também, que é o do GTA 4, esses ícones aqui, e é isso aí galera, beleza? Quem quiser só baixar aqui, esse HUD aqui do GTA 4, e adicionar no seu GTA San Andreas os arquivos, beleza? Então, fui!